A antiga residência de campo do ex-presidente ucraniano, Vitor Yanukovych, foi transformada em campo de férias. As crianças podem agora visitar a propriedade nos arredores de Kiev e o zoo privado do chefe de estado de posto. Muitas ficam boquiabertas com o que vêem. O nosso antigo presidente Yanukovych viveu aqui. Nós vimos a casa dele, o ginásio, o jardim zoológico e uma cascata muito bonita. Quando a vi, fiquei pasmado. A maioria das crianças que participam no campo de férias é órfã ou filha de soldados destacados no leste do país. Os filhos dos militares ucranianos estão muito vulneráveis e isolam-se bastante. Os pais estão no leste a combater e as mães andam muito nervosas. E algumas perderam os pais. As crianças que perderam os pais na guerra vão receber ajuda psicológica durante a sua estada. Os mais afetados vão receber aulas de equitação e sessões de hipoterapia. O campo de férias é organizado por uma empresa privada e que oferece estado aos filhos dos soldados até ao mês de setembro. Atualmente, a propriedade alberga 50 crianças. É tranquilo!